Olá, muito bom dia! Agora 8 horas 11 minutos, bom dia com alegria e gratidão. Que Deus bom nós temos, hein gente? Mais um dia de vida. Olha, se você levantou da sua cama, consegue respirar naturalmente, sem a ajuda de aparelho, agradeça, viu? É o Deus te concedendo aí mais um dia de vida, pra que você possa buscar novos objetivos, novas perspectivas, ou mesmo honrar a sua escolha de vida, né? E ser feliz. Sejam bem-vindas, mulheres! O programa Mulheres da Rádio Onda Oeste, multiplataforma, já está no ar, pra você que busca qualidade de vida, pra você que busca se reinventar, pra você que busca uma nova versão. E tá tudo bem mudar, não tá? Então é pra isso que nós temos aqui, todos os sábados, o programa Mulheres. Com convidadas que vêm com a sua história de vida, com a sua experiência profissional, nos ajudar, nos orientar e nos auxiliar. Olha, e a nossa convidada de hoje é a médica otorrino-laringologista, a doutora Vanessa Dornela. A doutora Vanessa, gente, é médica piuiense, ela atua na medicina há 22 anos. Ela formou-se pela Universidade Federal de Minas Gerais e em 2005 concluiu residência médica, especializando-se em otorrino-laringologia. A gente quer lembrar que você que tá aí acompanhando o programa, pode enviar a sua pergunta pro nosso WhatsApp, 37998-6610-013. E queremos lembrar também que a médica otorrino-laringologista é a médica especializada no diagnóstico e tratamento de doenças no nariz, ouvido e garganta. Então cuide-se! Doutora Vanessa, bom dia! Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres, ao Estúdio Panorâmico da Onda Oeste Múltipla, e desde já, nosso muito obrigada pelo seu sim. Bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, do lado de dentro do estúdio de vocês, né? É uma honra o convite, né? Vai ser um bate-papo muito gostoso, né? E os ouvintes que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, nós estamos aqui, se vocês quiserem enviar algumas perguntas, né? O que a gente puder ajudar, esclarecer. Vai ser um prazer. Muito bom, com essa simpatia, com esse sorriso, a gente já abre o nosso programa Mulheres. Eu imagino aqui que você deve estar sendo muito requisitada, né? Nós falamos aqui, antes do programa começar, que o dia, o dia dela, né, o dia da otorrinolaringologista, é dia 3 de março. Mas a gente está enfrentando aí tempos difíceis em relação à umidade, à baixa umidade, tempo seco, inverno. Eu imagino que você deve estar sempre sendo acionada. E que bom que você vem pra ajudar essas mulheres na vida, no dia a dia, com as crianças, com a família, com o idoso em casa, né? E nós estamos aqui atentas a tudo que você vai falar, doutora Vanessa. Nossa, muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. 8h14 e, olha, vamos começando então, porque nós queremos saber. Doutora Vanessa, qual a parte do nosso corpo e quais as doenças que são específicas da otorrinolaringologista? Bom, Simone, como você mesma disse, né, na abertura, a otorrino, ela trata das doenças que são nariz, ouvido e garganta, né? Mas eu costumo sempre dizer que a gente trata o paciente. E, então, o paciente, ele merece ser avaliado, né, examinado como um todo. E são afecções que acometem mais essas regiões, que são de competência, né? O otorrino tem um preparo, um estudo pra atender melhor, né? As mais comuns são as rinites, né, que na verdade é o nome correto, as rinocinusites, né? E tá tudo atrelado ali, né? Tudo atrelado, até porque o organismo da gente, né, como eu disse, igual a gente tem que examinar um paciente, não existe nariz, uma portinha, garganta. Garganta, uma portinha, pulmão, né? Então, por isso que o paciente precisa ser avaliado como um todo. Então, de certa forma, tá tudo muito atrelado, né? Às vezes, uma repercussão, por exemplo, uma noite mal dormida por causa de um problema de obstrução nasal, né? O nariz que não tá funcionando bem, isso vai ter repercussão na pressão, no coração do paciente, né? Pode levar a outros problemas. A outros problemas, né? Mas, assim, de forma geral, o dia a dia de um otorrino é uma dor de ouvido, uma infecção de ouvido, um otite, uma sinusite, uma amidalite, né? Essas são as afecções mais comuns, né? Embora, às vezes, muitas das vezes, o paciente chega pra gente, por exemplo, com um sintoma. Ah, o que eu tomo pra minha tosse? A tosse é um sintoma. E depende do que é a causa dessa tosse, o que é a alteração que aquele paciente tem. Interessante. E eu fico me perguntando aqui, a gente, é comum nós mulheres, né? A gente conversar sobre idas ao ginecologista, né? Idas a cardiologista. E você, como otorrino, você deve se perguntar, né? A assiduidade dessa mulher, as consultas ao otorrino, também deveria fazer parte ali da rotina de cuidados com a saúde, né? Isso, a otorrino, essa questão da assiduidade vai muito em função de algum problema de saúde que ela tem. Quando é uma mulher que tem algum problema auditivo, depende da afecção que ela tem, por exemplo, se ela tem otosclerose, que é uma doença auditiva, depende, é uma regularidade que ela tem que ter. Porque se é uma mulher que, do ponto de vista de nariz, ouvido e garganta, ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhuma queixa, eu não vejo a necessidade de uma assiduidade, né? Ah, a gente precisa de, pelo menos uma vez na vida, passar por um otorrino? Depende dos sintomas, né? Tem sempre dos sintomas. Diferente da questão ginecológica que é preventiva, né? Então, por exemplo, vocês, jornalistas, radialistas, vocês têm a questão do uso profissional da voz, assim como os professores. Então, assim, o fato de você trabalhar com a voz, você precisa fazer uma prevenção, hoje, com as mídias, a gente consegue se orientar, assim, ah, é importante eu me hidratar, eu tenho um cuidado de repouso vocal, cuidados alimentares, né? Então, as pessoas conseguem, às vezes, fazer essa prevenção. Mas o correto, né, seria, ao mínimo sintoma, procurar um especialista para poder fazer essa avaliação. E, dependendo do que foi diagnosticado, do que foi visto, por exemplo, na sua prega vocal, talvez você vá precisar de ir de três em três meses, de seis em seis. Talvez você vá precisar de um acompanhamento com a fonoaudióloga para fazer uns exercícios para melhorar a sua voz, para melhorar o desempenho que você precisa ter pelo uso excessivo da voz. E, assim, vai a questão de ouvido, né? Se você é uma mulher que trabalha em um ambiente com ruído, e aí você está lá trabalhando com protetor auditivo. Esse protetor auditivo tem nas recomendações. Se você faz lá a sua audiometria periódica, não tem problema? Não tem problema nenhum visto ao exame? Não tem necessidade de você ir ao otorrino. Mas, ao mínimo, problema detectado, você deve procurar, né, o otorrino para esse diagnóstico correto. E aí, sim, a gente programar essa assiduidade de volta. Entendi. O importante é nunca ignorar os sintomas, um sinalzinho ali que o corpo dá. Sim. Que bacana. Doutora Vanessa, para quem ouve perfeitamente, quais medidas devemos tomar para evitar a surdez, a temida surdez? A surdez, ela pode, às vezes, ser de causa genética. Então, a gente, às vezes, não tem como evitá-la, né? Porque existem algumas doenças que são genéticas. Mas ela pode ser, também, provocada, né? Então, assim, uma coisa simples, que é um erro muito comum. Cotonete, né? As pessoas têm o hábito de higiene auditiva com cotonete. A gente tem um ditado, né, na otorrino, que, assim, se limpa o ouvido, são com os cotovelos. Por quê? Porque a gente não deve colocar nada dentro do conduto auditivo. Porque você pode perfurar o seu tímpano e, às vezes, ter uma surdez, né? Tem algumas outras doenças de origem sistêmica, por exemplo. Tem problemas renais que podem ocasionar surdez. Então, aí você, para evitar essa surdez, você tem que conduzir melhor a sua questão renal. Diabetes causa surdez, né? A longo prazo. Então, às vezes, você controlar o seu diabetes. De forma geral, além dessas patologias sistêmicas, o que a gente fala que tem que se ter um cuidado muito importante é que, com o som, os volumes auditivos em decibéis muito altos, em volumes muito altos, né? Aí é onde a gente sempre orienta. Cuidado com o uso de aparelhos direto no ouvido, tipo os fones de ouvido, principalmente o fone intracanal, né? Que são aqueles fones hoje, por causa dos iPods da vida, né? Que eles colocam direto dentro do conduto auditivo, né? Porque essas dobrinhas das orelhas, eu costumo brincar assim, não é que elas existem dessa forma, porque elas são charmosas, não, né? A gente precisa dela para poder modular o som que vai chegar no canal do ouvido e aí no tímpano, nos ossículos e assim sucessivamente. Então, assim, às vezes, se você precisa, o ideal é usar um protetor tipo concha e cuidado com o volume que você coloca esse som no ouvido. Maravilha! Bem, 8 horas mais 21 minutos, programa Mulheres no Ar e ao vivo para você no oferecimento da Kelma Costa. Lembramos que a Kelma Costa atende na Clínica São Rafael. Lá existem exames audiológicos com os melhores equipamentos do mercado, viu? Faça seu orçamento sem compromisso através do WhatsApp 379-9965-1294 ou faça uma visita. Praça Guia Lopes 248. A Kelma atende em Piuí e região. Um abraço para você, querida Kelma. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais bate-papo com a doutora Vanessa Dornela. Vamos cuidar da saúde. Oi, gente! Bom dia! Estamos de volta com o programa Mulheres nessa linda e abençoada manhã de sábado. Sejam bem-vindas e lembrando a todos e a todas que vocês podem e devem deixar a sua pergunta aí para a doutora Vanessa Dornela, médica otorrinolaringologista, médica piuiense, uma médica competente que está aí para nos auxiliar, nos ajudar e trazer mais qualidade de vida. Tem alguma dúvida? Mande para ela 379-9866-103, tá certo? Olha, de volta no bloco anterior, doutora Vanessa, nós falamos, você falou, né, a respeito do uso do cotonete, né? Que o cotonete, aliás, o ouvido, ele não foi feito para receber nada, para se introduzir ali. Então, assim, a gente fica se perguntando, o que eu devo fazer com o cotonete que eu tenho em casa? Então, a partir de hoje, joga o cotonete fora ou é para a parte externa? Explica um pouco sobre isso para nós, porque nós ficamos aqui curiosos. Bom, Silvani, um programa voltado para mulheres. Cotonete é ótimo para maquiagem. Perfeito. Excelente. Brincando aqui. Entendemos bem do uso. Brincando aqui, né, essa questão das maquiagens, é porque o cotonete, a gente pode usar cotonete para poder se ajudar a limpar alguma questão de maquiagem, para, às vezes, você passar alguma pomada, né, que você quer tirar a pomada, então a gente não deve ficar colocando mão, que é suja, no biquinho da pomada, para poder tirar, né? Então, ele existe para isso, também. Também para isso. O cotonete, ele foi inventado, né, ele surgiu para poder auxiliar a limpeza do ouvido. Só que, como muitas coisas na vida, às vezes, elas surgem e a gente vai aprendendo que o uso não é adequado. E o cotonete é esse, né? Então, eu costumo brincar assim, o cotonete, se você gosta de usá-lo, você tem que usá-lo na orelha externa, né, que é a parte do pavilhão auditivo, para poder limpar essas dobrinhas do ouvido. Olha lá, está aparecendo na tela, ótimo. Então, assim, a gente precisa aprender que a gente não pode ficar colocando o cotonete dentro do ouvido. Para retirar a cera. Porque você não está vendo, porque, às vezes, você acha que vai retirar a cera e você até tira um pouco e empurra um pouco, né? Então, assim, você não consegue ver como você está fazendo. Quando a gente vai no consultório fazer uma limpeza auditiva, a gente introduz coisas dentro desse conduto. Mas eu estou vendo, estão guiados. A gente não consegue, ao fazer isso, sozinha tirar. Então, assim, se você gosta, quando muito nessas voltinhas. Mas eu costumo brincar muito com as mães, né? Porque, principalmente, bebês, elas gostam de trazer bem limpinho, cheiroso, e aí começam os usos dos cotonetes. Então, assim, toalha fralda, um paninho, você pode passar em volta. Ah, mas eu sou adulto lá em casa, eu não tenho mais toalha fralda. Como é que eu vou limpar o meu ouvido, né? Qual que é a medida de higiene? Pode pegar um pedacinho macio de papel higiênico, de toalha, de papel toalha, de guardanapo, para poder passar nessas voltas. Ouvido não foi feito para ficar jogando água. Então, as pessoas têm um hábito, às vezes, de estar tomando um banho, uma ducha, elas, às vezes, chegam a inclinar a cabeça para poder cair a água, limpar lá dentro do ouvido. E essa água que entra, ela pode vir a causar a infecção, a otite externa. Então, o ouvido não foi feito para molhar. E a cera existe para isso. Por quê? A cera, ela repele a água. Então, foi feito justamente para proteger de entrar água lá dentro, né? E propiciar um meio com pH balanceado para evitar a proliferação de fungos, de bactérias. Então, às vezes, até você usar o cotonete excessivo, você tira um pouco dessa proteção que é necessária, né? Ah, mas e essas dobrinhas aqui por fora? Depende do que você trabalha, né? Por exemplo, nós duas que trabalhamos trabalhos de escritório, vamos dizer assim, a gente não fica tão exposta à poeira, à sujidade. Basta você, a hora que estiver tomando banho, passa o dedo em volta e enxaga debaixo do chuveiro. Tá tudo certo. Tudo certo. Ah, não, você trabalha... Um algodãozinho também? Posso passar? Pode passar um algodãozinho, papel, qualquer coisa macia. Por que macia? Porque a gente tem pele e cartilagem. Então, se você traumatiza a orelha, como isso é cartilagem, você tem chance de fazer uma condrite, que é uma infecção do pavilhão auditivo. Então, por isso que a orelha tem que ser tratada com carinho. Ah, que isso, gente. Vivendo e aprendendo. A partir de hoje, limpeza da orelha muda completamente, né? E o cotonete ganha outras formas de uso. Dando sequência ao nosso programa Mulheres, gente, eu vou perguntar para a doutora Vanessa Dornela um assunto que tem muita gente aguardando. Nos fale um pouco mais sobre rinite. Você já me disse que o nome correto, né? Não, não é esse, né? E sinusite. Inverno chegou, tempo seco está aí, a gente está enfrentando, nós estamos enfrentando, né? Problemas seríssimos. Tem cura? Bom, na verdade, eu brinco que alguns tipos de rinite, alguns tipos de sinusite têm cura. Mas todos a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? Então, mais do que a cura, a gente tem que buscar melhorar essa qualidade. Rinite, por que eu gosto de falar assim que o nome correto é rinocinusite? Porque it é inflamação. E quando as pessoas falam rinite, a maioria das vezes elas estão querendo se referir à rinite alérgica, à questão alérgica. E a rinite nem sempre é alérgica. A gente tem vários tipos de rinite vasomotora, né? Infecciosa. Essa rinite vasomotora é um rinite muito comum, às vezes, no idoso, né? Pela questão do processo da senilidade, do envelhecimento do organismo natural. Então, assim, eu gosto do nome rinocinusite porque rinite é a parte mais inflamatória, sinusite mais infecciosa, né? E não necessariamente essa infecção é por bactéria. Às vezes você tem uma sinusite virótica, às vezes ela pode ser fúngica, ela pode ser alérgica. Qual que é a diferença da sinusite adquirida de forma... Tem duas formas de você adquire, né? É via bacteriana, ela é comum depois de um resfriado, coisas assim, ou não? Na verdade, são quatro tipos. Quatro tipos? Quatro tipos, tá? Então, assim, a gente pode ter, de forma viral, o próprio vírus da gripe, principalmente influenza, né? A gente viu muito isso também no Covid, né? Sim, sim. São vírus que, às vezes, causam mais inflamação e, às vezes, infecção nessa mucosa. Sim. A bacteriana é muito comum porque nós somos colonizados. A gente tem bactéria no nariz, no ouvido, na garganta, na pele. E a infecção, ela acontece quando a gente perde a simbiose, né? Esse equilíbrio das bactérias que a gente tem, ou seja, às vezes, a gente pega uma sinusite de bactérias externas, mas, às vezes, é a própria bactéria que a gente tem que ela prolifera excessivamente e aí ela vai causar um prejuízo. A gente tem as fúngicas, né? Em alguns casos, às vezes, de fúngica, o tratamento é cirúrgico, né? É necessário abordagem cirúrgica para a geraquina. E tem as questões alérgicas também que a gente tem, né? E tem as tumorais, né? Porque a gente pode ter lesões tumorais, né? Eu tenho um ditado que eu sempre falo com os meus pacientes no consultório, né? Toda gripe, toda crise alérgica, você pode tentar conduzir ela em casa, sim, até cinco dias, sozinho, hidratando, lavando o nariz, se policiando. Alguns pacientes que têm algumas patologias específicas, têm até alguns remédios que eles podem usar por um período. Mas, passado esse período, você precisa de avaliação para fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, achar um tratamento correto. Muito bom. Olha, são oito horas mais trinta e oito minutos. Esse é o programa Mulheres. E a nossa convidada de hoje é a médica otorrino-laringologista, doutora Vanessa Dornela. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, voltamos com mais. Muito bem, bom dia para você. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres este sábado, no oferecimento da Kelma Costa, fonodióloga. A Kelma atende na Praça Guia Lopes 248, na Clínica São Rafael. Faça seu orçamento sem compromisso através do WhatsApp 379-9965-1294 ou faça uma visita que a Kelma e toda a sua equipe está lá esperando por você. Lembramos aí que a Kelma atende na Clínica São Rafael com exames audiológicos, com os melhores equipamentos do mercado e ela oferece para você a melhor tecnologia em aparelhos auditivos, aparelhos Ressound, com dois anos de garantia e assistência permanente lá com a Kelma. Um abraço para você, Kelma, obrigada pelo patrocínio, obrigada aí pela parceria de sempre. Kelma Costa, uma querida aqui para nós. De volta com o programa Mulheres este sábado, aqui conosco a médica otorrinolaringologista, doutora Vanessa Dornela, mais uma vez, nós muito obrigada pelo sim ao nosso convite e olha como nós estamos aprendendo, né? Todos os dias a gente precisa aprender, mas essa parte, eu falo, cuidar do nosso corpo é fundamental, né? Corpo, mente, a gente tem que estar sempre aí atentos. Nós falamos agora há pouco sobre os cuidados aí com orelha, ouvido, rinite, sinusite e agora tem um detalhe aí que também chama a atenção de muitas mulheres. A apneia do sono, é possível resolver sem cirurgia? Sim, a apneia do sono, ela tem várias formas de ser tratada, né? Ela pode ser tratada com o uso de aparelhos, né? A gente tem os CIPAPs e os BIPAPs, são dispositivos que a gente coloca durante o sono. Tem também técnicas de fonoterapia, inclusive com aplicação de laser, são exercícios que você faz. E como sempre na medicina, tem que ver a causa da apneia, porque nem sempre a apneia, ela é de origem do nariz. Ela pode ser de um problema na garganta. A gente associa total com o nariz, né? Com o nariz, até porque a obstrução nasal, ela é muito importante, né? Para a questão da apneia. A questão neurológica causa a apneia. A gente tem problemas pulmonares que causam a apneia, problemas cardíacos. Então, assim, estou tendo a apneia ao médico para investigar a causa dessa apneia. E uma vez conhecida a causa da apneia, vamos tratar a causa. Pode ser cirúrgico? Sim. Mas o que eu vejo nessa vivência de 22 anos de consultório, é que cada vez mais a gente opera menos apneia. Porque a gente vem aprendendo a abordar melhor esses problemas respiratórios. No início, né? Não só pela questão do início, mas às vezes assim, da forma correta. Até me veio aqui na cabeça uma paciente que eu atendi ontem. Que chegou e tal com uma queixa de garganta. E aí eu fui conversar com ela sobre a qualidade do sono dela. Ela já estava roncando há algum tempo, tendo alguns episódios de apneia. Só que ela considerava normal. Normal? Ah, estou roncando. Porque eu ganhei peso. Pode ser o peso a única causa da apneia? Pode. Então, às vezes, você vai fazer uma dieta, vai fazer exercício físico, e você vai melhorar a apneia sem cirurgia. E tem as questões dos aparelhos, que você pode usar também. Então, assim, o mais importante ao se ter apneia é procurar o médico. Por quê? A apneia não tratada, ela leva a uma série de problemas, né? Eu brinco que o nosso corpo, eu faço muito uma analogia com o celular. Se a gente pega o celular da gente e a gente fica dando carguinhas nele, ele vai viciar, né, entre aspas, a bateria. Ou seja, o tempo de vida útil dele fica pior. E assim é o corpo da gente. Então, quando você está tendo apneia, são pausas respiratórias durante o sono. Então, a qualidade do seu sono não está adequada. Está ruim. Está ruim. E é perigoso. Muito perigoso. Por quê? A gente precisa de ter um sono de qualidade para a gente poder se reestabelecer como um todo. Você tem que dar uma carga completa no seu organismo. Igual, né, esse paralelo que eu faço com o celular. Não, mas nós entendemos perfeitamente. Foi ótimo. Então, eu acho que é importante prezar pelo sono. Eu costumo dizer que a gente precisa tratar da saúde como um todo. Mas a qualidade do sono, o sono de qualidade, ele tem um valor para a saúde que é inegável. Para a pele, né, falando para mulheres, para o humor. Então, assim, a gente dormir mal. A pessoa que tem apneia, ela dorme mal. E se a gente dorme mal, isso tem prejuízos para o organismo, para o corpo da gente como um todo. Doutora Vanessa, e olha, para essa mulher que está nos ouvindo, para essa mulher que está nos assistindo, eu faço agora a pergunta para você. O que fazer, como a gente deve proceder com aquela criança que inflama a garganta constantemente? É normal? Não, não é normal, né? A criança que está inflamando muito a garganta, ela está com um problema. É natural que uma criança, né, a criança ali até os seus 2, 4 anos, que ela tenha até 8 processos respiratórios por ano. Quando eu falo isso no consultório, a mãe fala, Vanessa, mas ela vai ficar doente, então, quase que todo mês. Sim, mas tem que ser problemas que são virais, que o organismo vai dar conta. Quando você fala infecção de garganta, que é aquele quadro que você tem uma necessidade de usar antibiótico, está errado. E a gente tem até alguns critérios dentro da medicina, que você pode ter duas infecções em tal período, três infecções em tal período, que está dentro do aceitável. Então, se ela está inflamando muito a garganta, está errado. Principalmente, eu falo inflamar no sentido de infeccionar, de precisar do uso de antibiótico. E tem que ser levada para avaliação, como sempre. Porque, às vezes, o problema não é a garganta, às vezes o problema é o nariz. Pegando um link com o que a gente conversou agora mesmo sobre a apneia. Criança que, às vezes, tem problema no nariz, às vezes não necessariamente uma apneia, mas que já tem problemas respiratórios, ela vai ficar com a boquinha o quê? Aberta. Se a boquinha está aberta, vai entrar pela boca um ar que não é filtrado e não é aquecido. Porque essa é uma função do nariz, filtrar e aquecer. Se chega na minha garganta um ar que não é filtrado, não é aquecido corretamente, ele vai irritar a minha garganta. E, consequente, melhorar as inflamações. E coisas mais simples também. Anemia. Criança que tem problema de anemia pode ter. Então, assim, criança... Que a imunidade está baixa. Que está baixa. Então, assim, uma criança que está... São casos específicos. Que está infeccionando muito, está errado. Principalmente quando a infecção, né? Vem, no caso, ser o uso excessivo do antibiótico. Às vezes não é que o uso está excessivo. Às vezes aquela criança precisa daquele antibiótico. Mas se ela está precisando, tem que avaliar porque não é normal uma criança infeccionar muito a garganta. Muito bom. Vale o alerta, né? Todo cuidado é pouco. Principalmente com os nossos pequenos, que dependem de nós, né? Para agir, para agendar uma consulta com a doutora Vanessa Dornela e cuidar deles sempre. Doutora Vanessa, nós estamos enfrentando aí, aliás, passando pelo inverno, essa estação que tem, lógico, né? O seu lado bonito, o seu lado elegante, mas para quem enfrenta aí problemas respiratórios, o inverno acaba sendo um problema. A gente reza para ele acabar. Que venha a primavera, que venha a chuva. Mas, na verdade, a gente consegue passar pelo inverno? Existe uma forma de passar pelo inverno aí com qualidade de vida, enfrentando esses problemas respiratórios terríveis. Sim. Eu falo que, às vezes, a gente não consegue, né? A gente não tem métodos de, às vezes, não gripar, de não se infectar. Mas você pode ter um quadro de gripe, um resfriado, que não tenha maiores complicações. Se eu pudesse deixar aqui umas dicas, né? Como passar um inverno mais tranquilo? Primeira coisa, vacina de gripe. A vacina de gripe, ela é importantíssima. E a vacina de gripe, quando você toma ela, você precisa de algum período para o seu organismo depois produzir aqueles anticorpos. Então, você deve tomá-la antes do inverno chegar. Outra coisa, água. Se hidratar, né? O melhor xarope é a água. É uma pausa. O interessante é você falar sobre a vacina. É comum a gente ouvir que, principalmente idosos, né? Eu não vou vacinar, não. Porque sempre que eu recebo a vacina, eu gripo. Mas então, o que ele está fazendo de forma errada? Sim. A vacina, a forma, né? O conteúdo que tem na vacina, ela não vai produzir uma gripe no idoso. Às vezes, o que acontece é que aquele idoso, o dia que ele tomou a vacina, ele já estava com o vírus. Ele já estava com o vírus. E não sabia. Não sabia. É muito complicado o que eu vou dizer aqui, mas, assim, infelizmente, na rede pública, a gente não consegue examinar o paciente para poder vacinar. Porque, às vezes, se você tivesse essa oportunidade de examinar, você já teria alguns sinais. Então, assim, eu tenho alguns idosos que falam, ah, nesse, eu gosto de vir tomar. Por mais que eu ganhe no sistema público a vacina, eu prefiro vir tomar aqui no consultório a vacina particular. Porque você vai fazer uma avaliação antes. Porque, além da avaliação, ela é melhor no sentido assim, ela é mais completa, porque ela tem mais tipos de vírus. Então, ela vai te proteger mais, porque você vai produzir outros anticorpos. Então, não é a vacina que faz mal. E, às vezes, ele, ah, não, eu só estou com uma crise alérgica, então não tem problema eu tomar a vacina. Tem. Tem, não pode. Não pode. O menor sinal, ele não deve. Não deve. Espera passar e tome a sua vacina. Eu sou a favor de todas as vacinas, estou com as minhas em dia. E é importante, vale esse alerta. Nossa, muito, muito, muito bem colocado. E vamos às dicas, então, que eu te interrompi, mas é até para ficar esse alerta aí. Para frisar a importância das vacinas. Sim, sempre. Eu falo, principalmente, nas crianças, as mulheres, a resistência que, às vezes, a gente vê de algumas mães, não vou vacinar meu filho. Existe a hora correta de se vacinar. Então, assim, às vezes, mesmo em questão de gripe, várias vezes eu tenho que falar, não está liberado para vacinar esses dias. Ele tem que melhorar primeiro para depois ser vacinado. Porque a vacina, ela é um medicamento. Sim, sim, ótimo. Então, voltando aí às dicas, né? Além da vacina, a questão da água, né? Eu estava até falando que a água é o melhor xarope que a gente tem, que ela fluidifica. E eu sempre falo, não é beber muita água, é beber água várias vezes. Então, você tem que estar se hidratando frequentemente. E se você pega e bebe um litro de uma vez, dali a pouco você vai ao banheiro e se um litro vai embora. Então, é bebericar, né? Toda hora beber ao longo do dia. Outra coisa importante é a questão de umidificação de ambientes, né? E aí sempre surge uma dúvida no consultório que eu acho que é interessante colocar aqui. Vou deixar o umidificador ligado a noite toda. Isso pode ser uma faca, né? De dois gumes. Por quê? Porque a gente sabe que a temperatura de madrugada, ela cai. E se o ar está úmido, ela vai... A sensação de queda, a sensação térmica fica de mais frio. E aí, às vezes, você vai desenvolver algum problema respiratório. E mãe merece descansar também. Então, eu costumo brincar com elas assim, deixa o umidificador, a criança está lá brincando na sala, a hora que está se alimentando. Enquanto você, mamãe, está dormindo, desliga. Porque, às vezes, a temperatura vai cair e você não vai ver. E ela não vai perceber. Não vai perceber. Então, é o mau uso do umidificador que acaba fazendo com que ele não tenha seu efeito esperado. Só o lado bom, porque ele tem o lado ruim dele também. Então, assim, é esse cuidado, né? Então, com os umidificadores. Uma coisa muito importante, principalmente os bebezinhos, profissionais de voz, né? A inalação ou micro nebulização, né? Que tem vários nomes. A fumacinha, né? A famosa fumacinha com soro, fisiológico, né? Que é uma coisa que, às vezes, pode estar ajudando, né? A questão, uma coisa muito interessante também, às vezes, aquele vapor do banho, né? A hora que, às vezes, vai tomar um banho, que você fecha aquele vapor, isso ajuda você a notificar. E outra coisa que eu vejo muito errada. Está frio. Como é que está a janela das casas? Fechadas. E aí, você faz um estufo ali na sua casa, porque se está fechada, os vírus, as bactérias, ploriferem. Na sala de aula, como é que ficam as janelas das salas? Fechadas. Ah, mas se não, os meninos sentem frio. Está frio, mamãe? Manda blusa para a escola, a janela tem que ser aberta. Locais, né? Onde a gente tem muitas pessoas, ele tem que ficar aberto. Arejado. Arejado. Então, isso ajuda muito a melhorar essa situação. E o ar-condicionado, nisso tudo? O ar-condicionado, ele é vilão? A gente usa ele de forma errada por falta de conhecimento e acaba fazendo dele um vilão? Como lidar com o ar-condicionado? Principalmente, você está com muitas pessoas. Ar ligado, você fecha tudo, né? Assim como você mesma disse, o ar-condicionado, às vezes, ele leva uma fama que não é dele, de vilão. Então, assim, como tudo na vida, depende do uso que você faz, da escolha que você vai fazer. Manutenção inadequada de ar-condicionado. É um problema. Ah, mas ar-condicionado causa infecção. Alguém já parou para pensar que em bloco cirúrgico, em CTIs, onde a gente tem pacientes, às vezes, muito infectados, que a gente usa ar-condicionado? Então, assim, o ar-condicionado não é um vilão. Ele tem que ser adequadamente usado. E o que é o adequadamente usado? A temperatura que você vai colocar. ar-condicionado não é uma geladeira. Ah, eu estou com calor, vou ligar o ar. Se você está com calor, diminui a sua roupa. Se você está com calor... Tome um banho, um suco, né? Gelado. Então, assim, o cuidado com a temperatura que você vai colocar esse ar-condicionado, tá? Mesmo no inverno. Mesmo no inverno, tá? Eu me recordo uma vez, assim, quando o Rafa, meu filho, nasceu, da minha avó, né? A bisavó, daí chega lá em casa, assim, mas um bebê de 30 dias dormindo no ar-condicionado. Né? Um calor daqueles. Sim. Então, assim, você tem que ter uma manutenção correta. O ar-condicionado, ele é do bem. Ele é do bem. Ele é do bem. Existe uma temperatura que você aconselha ou depende muito do número de pessoas, tamanho do ambiente? Na verdade, hoje em dia, os ar-condicionados, eles têm um sistema de autorregulação. Então, assim, não depende do número de pessoas. Você vai marcar aquela temperatura que você quer no ambiente. Eu quero que a temperatura aqui fique, né? O que eu sugiro sempre é entre 23 a 25 graus. Ah, mas 23, pra mim, tá frio e pra você tá quente. Então, as nossas roupas que tem que se adequar, né? Porque tem pessoas que tem mais tendência, sente mais com o frio. Então, esse é um detalhe aí da temperatura, né? Da limpeza que eu falei. E o outro detalhe importante, o ar-condicionado, ele resseca, né? A gente fica, quando a gente fica muito no ar-condicionado, a gente sente nariz, boca, pele mais ressecada. De novo, a nossa amiga água, né? Quem trabalha em ambiente que fica muito no ar-condicionado, precisa se hidratar com mais cuidado, né? Então, ele não é um vilão, não. O vilão é o ventilador. O ventilador, sim, é um vilão. Porque ele vai pegar todas as impurezas, vírus, ácaros, e ele fica mantendo aquilo em suspensão no ar e a gente respirando aquilo. Jogar aquilo pro ar e você respirar. Agora, o ar-condicionado, ele filtra. E a maioria dos ar-condicionados de hoje, principalmente, eles têm tecnologias que permitem, né? Eles têm alguns que têm umas tecnologias que se chamam até vírus doctor, né? Que eu acho muito interessante o nome, né? Que eles têm essa função de filtrar, desde que ele esteja sendo mantido adequadamente ali. Olha, essa pergunta vai só, não vai só pras mamães, né? Pra nós mulheres aí, a gente ainda falando de inverno, a gente falando aqui dos cuidados com a saúde. Gelo e tempo frio não combinam? Mito ou verdade? Você precisa de energia pra manter o seu corpo numa temperatura específica pra funcionar o seu rim, o seu coração, o seu pulmão. Então, se o tempo tá frio e você ingere uma coisa gelada, ou seja, já está frio, você vai ingerir um gelado, é como se você tivesse que gastar energia dos seus alimentos pra manter aquela temperatura. Então, não é adequado, mas não faz mal, né? Então, eu brinco assim, a criança quer tomar um sorvete no inverno. Dá um sorvete depois do almoço, né? Aquele horário que tá mais quente, onde o seu corpo tá um pouquinho mais aquecido, né? Mas tem que ter o cuidado com o gelo extremo porque, assim, por exemplo, prega vocal, né? Que a gente até conversou agora na pouco, né? O gelado faz mal pra prega vocal porque a prega vocal é como se você produzisse uma queimadura ali. Então, assim, não é que não pode gelado porque, ah, beber suco gelado a minha garganta vai inflamar. Ah, toda vez que o meu filho toma um sorvete a garganta dele inflama. Não. Não necessariamente é o gelo, né? O sorvete tem um monte de outras coisas que não são nada saudáveis, né? Aí já entra, né? Até a questão de nutrição. De nutrição, exatamente, né? Então, assim, o cuidado sempre é com os extremos, né? Então, assim, ah, por exemplo, eu vou pra uma festa, tá fazendo frio. Não tem problema. Vista uma roupa adequada, mantém o seu corpo aquecido, confortável, né? Sim. E aí as coisas vão fluir ali. Então, assim, o gelo e o frio não é que não se pode. Não é recomendado principalmente em excesso. Sim, é muito bom esse alerta. Que bacana. Bem, a gente já tá aqui encerrando o nosso programa com esses esclarecimentos, com essa aula da professora, né? Você me disse, né? Então, assim, eu acredito que nós levamos, sim, mais qualidade de vida. Essas mães, essas mulheres, essas filhas, né? Elas vão, a partir de hoje, tomar mais cuidado com seus idosos, com as suas crianças e consigo mesmo. A gente tem que se cuidar pra estar bem pra cuidar do outro também, né? E tendo necessidade, havendo aí uma alerta do seu corpo. Gente, doutora Vanessa Dornela atende aqui em Piuí. Vamos passar seu contato aí pra quem tá nos assistindo? Eu atendo na Clínica Salutare, né? Sim. E é um prazer estar lá pra poder receber vocês, caso precisem, né? Sim. É o nosso telefone lá, deixando um contato, o nosso telefone é o 3371-2350, né? Mas eu posso deixar aqui também o meu celular pra meus pacientes, quem me conhece sabe que eu não tenho muito problemas com isso, né? Meu celular é o 3798804-1312. Meus pacientes já estão até acostumados, né? Que eu falo que eu uso muito da tecnologia do WhatsApp, né? Porque às vezes a gente consegue ajudá-los, responder alguma coisa, alguém que viu, assistiu o nosso bate-papo, que queira me perguntar, né? Sim, sim. Pro WhatsApp eu consigo responder todo mundo, tá? Às vezes liga, a gente não consegue atender, né? Mas assim, com o tempo, à medida que vai dando, eu vou respondendo. Então, se precisarem também, pode estar me chamando aí, tá? Que bacana, essa médica simpática, competente, um beijo pro Rafael, tá? Leve um beijo nosso, e em nome de todos da Onda Oeste Múltipla da Forma, muito obrigada por ter estado aqui conosco nesta manhã e ter trazido aí tantos esclarecimentos pra gente se cuidar, pra gente viver melhor. Não só no inverno, todas as estações. Sucesso, que você brilhe sempre mais, tá? Eu que agradeço, tá? O convite, a oportunidade, foi um bate-papo super gostoso, né? Que bom, fica feliz. Tomara que pros ouvintes aí eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa, ou às vezes plantar uma semente pra eles pensarem melhor e reavaliarem as escolhas deles, né? Sempre. E se a gente puder ajudar, todo mundo sabe que eu tô lá no meu cantinho, lá na Salutare, disponível pra quem precisar. E precisando de nós, estamos também à disposição aí de vocês, tá? Abraço. Essa é a doutora Vanessa Dornela, médica otorrinolaringologista que nos atendeu, que trouxe orientação. Então você que tá aí acompanhando o programa Mulheres já sabe. Cuide-se. E eu agradeço a você pela companhia, pela audiência, pela preferência. Programa Mulheres, um oferecimento da Kelma Costa volta no próximo sábado, às 8 da manhã. E eu espero você. A todos, um final de semana abençoado com muita saúde. Bebam água.